A Cidade de Itacambira, norte do estado, a cidadezinha é rodeada por montanhas e guarda um mistério debaixo do altar da igreja. A Cidade de Itacambira A Cidade de Itacambira A Cidade de Itacambira Nos forões, debaixo deste altar, existem diversas ossadas. O local parece ter sido utilizado como cemitério no passado, mas na verdade, ninguém sabe explicar a origem dos ossos. Ainda podem ser vistas cerca de 100 ossadas embaixo do assoalho, na maioria, crânios quase inteiros. Quem não gosta de história pode curtir a natureza. A 4 quilômetros da cidade está a Serra Resplandecente. Nela fica o Poço Encantado, onde os bandeirantes procuravam pedras preciosas. A água é escura, mas muitos dizem ser medicinal. O pequeno lago é um convite ao mergulho. O frio antecipado traz de volta programas tipicos. Desta época do ano, comer fondis e beber vinho ou chocolate. Programas que são super legais. A meteorologia diverte. O inverno chegou mais cedo este ano. Por isso, nada melhor do que aproveitar o friozinho e experimentar as delícias da cozinha de inverno. Isso mesmo. Nada como um bom fondi de carne com direito a mais de cinco tipos de molhos. As massas são uma ótima pedida para o inverno. Além do steak de Ana, outra especialidade do restaurante. Todos os pratos acompanhados de um bom vinho. Nada mais romântico. Se preferir, um chocolate quente e especial. Aproveitando o romantismo da estação, super legal, aconselha noites especiais ao lado de quem você mais gosta. Piano ao vivo, boa música, meia luz, vinho e ambiente agradável. Aproveite e curta uma noite super legal. O Parque Nacional do Itatiaia completa hoje 60 anos e foi o primeiro parque criado no Brasil. Abrange terras do estado do Rio e também de Minas Gerais. Famoso por seus rios e cachoeiras, atinge a altitude máxima de 2.787 metros no Pico das Agulhas Negras. Para quem curte aventuras, o Parque Nacional do Itatiaia é um lugar super legal para passar um final de semana neste inverno. Mas cuidado, agasalhe-se bem e curta a natureza. A seguir, a cantora Kenia Guiar das Dicas para o Fim de Semana. O artista plástico Máximo Soaleiro faz amanhã uma performance que inclui a queima de centenas de peças em cerâmica. A cantora Silvia Klein participa da apresentação marcada para as 9 da noite no galpão da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, rua Guaicurus 203. Belo Horizonte é uma cidade muito especial para mim. Quando eu saí de Três Pontas para tentar a minha vida em uma cidade grande, a primeira que eu aportei foi aqui. E não só em termos de trabalho, mas em termos de tudo, de amizade, de pessoal junto. Belo Horizonte é uma cidade muito especial naquela época. E não só em música, como cinema, literatura. É uma cidade que dava banho em todas as outras. E um carinho enorme das pessoas entre si. E isso foi uma coisa que me deu muita força para sair pelo mundo. E eu quero para Belo Horizonte isso. Muita felicidade e que ela volte a ser a verdadeira capital desse Brasil. Saborear uma boa comida italiana, tomar aquela cervejinha ou assistir a uma peça que é sucesso no teatro. Quem dá as dicas para o seu fim de semana ficar mais agradável é a cantora Kenia Guiar. Meu nome é Kenia Guiarro, sou cantora aqui de Minas. E eu estou aqui hoje para dar uma dica para vocês sobre a casa noturna chamada La Boca, sobre o meu final de semana. A casa noturna La Boca é uma casa recém-inaugurada, que tem um lado de jogos, tem um lado de jantar, que tem talharim, lasanha. É uma coisa muito legal. E além disso, tem um espaço de cinema, que está passando até um filme legal, o Corpo Que Cai, de hitcore. E o que eu posso indicar para vocês no sábado à noite é vir conhecer o La Boca. Domingo à tarde, eu acho que vale a pena também dar uma voltinha, ir no Museu da Rampulha e ver a exposição do Sebastião Salgado, um fotógrafo de renome mineiro, sobre tudo que fala em Corpo Trabalhador. É uma exposição muito legal. Quem não gosta desse programa, pode ir mais à noite, assistir na Era do Rádio, que é legal. Um descendente de índios que já rodou o mundo e fez dobradinha com os Rolling Stones. Assim é Marco Antônio, que por causa de sua origem virou Marco Ribas, um mineiro que carrega a música no próprio corpo. Esse cara que está pegando a minha imagem não está roubando o meu espírito, porque eu estou concedendo a ele conhecer o meu espírito. Eu sou de Pirapora, tribo indígena cariris, macu, por isso eu pus meu nome Marcu Ribas, que eu sou Marco Antônio Ribas. Eu venho também dessa cultura mistiça, que é a africana, a indígena e a portuguesa, no meu caso. Então isso nos dá um sentimento de muita similaridade entre as coisas. Então eu tenho jazz comigo também, eu tenho a pachanga, o guaguanko, o mambo. Eu passo para o Zé Coco do Riachão e para o Rolling Stones. A gente convive também com isso aqui. Salve Santo Rei, gente! Minha mãe tinha aquele dom natural de criar brincadeiras musicais, né? De fazer... Esses, né? Fazer sons... Brincadeiras que aqui no peito vai bater no microfone, mas é... Eu uso muito a sonoridade para expressar até sentimentos diversos. Então eu sempre me interessei muito, assim, pelas particularidades do autêntico, né? E fui me informando de que a música é um contexto universal. É uma linguagem que está em todos os lugares, em todas as esquinas, em todas as aldeias, em todos, em cada um de nós. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz como se o vento... E pra você, uma boa tarde! Eu pensei em mim, eu pensei em ti... Eu chorei por nós... Que contradição... Só a guerra faz... Nosso amor... Então... Está tudo bem, pode fazer. Eu sei... Eu sei... Nova York é terrível nesta época do ano. Tá? Tudo bem, vamos conversar. Oh, Jack, você vai na Glenda no dia 25, certo? Ah, maravilha. Ah, eu não vejo a hora. Está bem. Está bem. Tchau. Bom dia. O que diz que fazia para ganhar a vida? Roubarva bancos? Eu os compro. Apesar de alguns acionistas concordarem com essa descrição. Ah, você começa cedo. É só o que eu tenho a dizer. É, eu preciso. Estou encarregada da área internacional e a Europa está a nove horas na frente. Ao propósito, você está atrasado. Ah, o relógio quebrou. Está nas últimas, sabe? Vamos começar? É... Com licença.